Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Fiquei devendo o vídeo da Tacoma, então vamos pegar essa belezinha agora. Lembrando que esse carro é gratuito pra quem tem o passo de carros, quem não tem o passo de carros pode comprar por R$ 9,90 ou não consegue usar esse carro no jogo. Agora que eu lembrei que minha placa de captura não tá recebendo áudio do Xbox. Pois é, eu vou reiniciar o videogame e ver se vai voltar a funcionar. Porque não vai dar pra gente fazer nada sem som, né? Não tem a mínima graça ficar sem som. Bom, mais uma picape da Toyota, o interior dela meio padrãozão lá. Motorzão dela, já me falaram que ela é muito boa. E ela é apelona, vamos conferir. Motor V6 D4S, ó. Bateria gigantesca. Vamos conferir ela por dentro também. Os botões meio quadrados, tá bom. Beleza. Vamos conferir o que ela tem de bom. Será que ela tem? Será que ela tem? Super sorteio? Não tem. A SF90 tem, hein, galera. Uma hora depois. Agora sim, já reiniciei o console. Agora sim, vamos ver o que tem de bom nela aqui. Motor original. 3.5 V6. A gente tem o 6.2 V8 de Corvette. 6.7 V8 turbo diesel da F450, da Ford. Racing 3.0 6 cilindros em linha turbo do JZ. 4.8 V10 do Lexus LFA e o Racing 7.2 V8. Bom, me falaram que ela é apelona na classe A. Vamos conferir se ela é mesmo, né. Vamos deixar o motor original. Ela já é tração nas quatro rodas. Vamos botar um duplo turbo aí. Para melhorar esse carro. Vamos ver o que a gente consegue colocar aqui. Hum, está piorando o off-road. A princípio eu não vou colocar. E aqui? Também está piorando o off-road. Então também não vou colocar. Se estivesse melhorando o off-road, eu até colocaria. Também está piorando o off-road. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ah, o snorkel. Está melhorando o off-road, mas não sai de 8.8. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco eu volto aqui. Esse, com certeza eu vou colocar. Vamos deixar assim. Vamos colocar esse. Mais largo possível. A princípio eu não vou baixar o peso do carro. Não é meu objetivo. Embreagem de corrida, sempre. Transmissão também de corrida. Linhas de transmissão de corrida. Diferencial de rali. Beleza. Vamos socar potência nesse motor aí. Vamos ver até onde ele chega. 3.5. Ele vai para 3.6. 3.9. 4.4. É. Agora que eu quero ver. 715. Talvez a gente precise trocar de motor. Para ela ficar top na classe A. Vamos ver, vamos ver. 650 cavalos. 2.000 quilos. Eu acho que vamos ter que trocar de motor. Freio. Claro. Barra estabilizadora também. É claro. Reforço de chassi. Também. Ela nem vai chegar a 800 com esse motor. Motor é fraco. Motor é fraco. Não curtir. Dá para colocar um pneu mais largo. Melhora a nota off-road. Legal. Dá para botar uma roda mais leve. Mas não vai melhorar o off-road. Pelo contrário. Vai cair. Ela já tem uma roda bem pesadona. Vamos ver agora com mais potência. Como é que fica. Ah. Agora melhora o off-road. É isso que eu imaginei. Estava achando estranho. Só que está piorando a nota do carro. Aí não vale a pena não. Sempre que aumenta o peso do carro. Teoricamente melhora a nota off-road. Vamos trocar o motor então. Esse já está com duplo turbo. Vamos trocar o motor. Vamos botar o 6.2 V8 de Corvette. Que a gente sabe. Que é um motor que tem bastante torque. Que é bom para essas picapes. Para conseguir dar uma arrancada legal para elas. Senão. Elas demoram muito para sair do lugar. Esse motor não tem tanta velocidade. Mas tem um torque monstruoso. E é isso que a gente precisa. Os números de aceleração já estão melhores do que do outro motor. Só que eu acho que ele não vai chegar. Não vai chegar a 800. Caraca. Olha lá. 7, 8, 7. Caramba. Esse bicho é pesado, hein. É. Eu não quero diminuir a nota off-road dela. 7, 8, 9. Bom. Eu fiz aqui uma 800 com o motor de Corvette. Coloquei o pneu mais largo aqui. Vamos ver. Se a gente diminuir o peso agora. Vai passar a nota. Pois é. Já vai para a S1. Então vamos comprar. Dois mil anos depois. Só fiquei na dúvida se eu deixo essa altura que está mesmo 40 centímetros. Ou se o senhor aumenta essa altura. Vou testar o carro assim por enquanto. Depois se eu achar necessário eu aumento um pouco a altura dele. Bora fazer um rivalzão aqui então. Vamos ver se esse carro tem uma boa aceleração. Será? Não estou indo contra mim. Estou indo contra... O cara está saindo lá de trás. Ah. Com certeza a corrida que ele fez era com 12 players. Ah. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Quase que eu fui reto. Vamos embora. A gente vai para a direita. Ok. Vamos ver o tempo que eu vou fazer. Bastante pulo aqui. Achei que seria bom o carro estar mais alto. Mas ainda está nos 40 centímetros. Vamos ver depois se eu acho necessário aumentar a altura dele. Está com aquela tonagem que eu fiz. Ah. Peguei água. Acho que o ideal ali é não pegar água. Não pegando água o carro não perde tanta velocidade. Eu estou indo bem mais rápido do que o meu rival. Mas eu não sei a colocação dele não. Nossa. Agora ele está chegando perto. Seria bom ter pulado acima da água eu acho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos marcar um tempinho nos rivais. Vamos ver a posição que eu fico. Perante os meus amigos. O meu clube. E o mundo. As vezes eu tenho a impressão que ele está chegando em mim. Mas acho que está mantendo a distância. Vamos lá. Então eu não posso cair fora do checkpoint. Vai estar lá na frente ainda. Devia ter caído depois do muro. Acho que dá para melhorar bastante esse tempo. Primeira vez que eu estou fazendo aqui o circuito. Circuito não. É sprint. Vamos lá. Vou fazer aí 5 segundos melhor do que o tempo dele. Quase. 4 segundos e meio. Nossa. O cara fez 6 segundos mais rápido que eu. Que isso. Já sei. Vou tentar aumentar um pouco a altura do carro. Para ver se melhora. 2 mil anos depois. Bora então. Contra o meu próprio tempo. E agora eu vou aumentar um pouquinho aqui a altura do carro. Deixar no máximo para ver se o carro fica melhor ou pior. Bora lá. Agora também já tendo uma ideia de como é esse sprint aqui. Que eu fazia muito tempo que eu não fazia isso aqui. Estou quase igual lá. Estou quase igual o meu fantasma. Meu ghost. O que eu quero ver é isso. Nesses pulos o carro mais alto vai ser mais eficiente. Talvez seja um pouco mais difícil de controlar. Mas. Talvez seja mais eficiente. Ficar mais alto. Errei. Errei feio. Me passei. Vamos ver. Vamos ver. Ainda tem tempo. Estava bem à frente de mim mesmo. Agora. 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 Viu como o pulo foi melhor? O problema é que eu errei agora depois aqui. Já dá para fazer um tempo bem melhor. Aí já vai dar até para mostrar para vocês. O tempo que eu fiz lá nos rivais. Aqui eu vou cair na água também. Putz. Isso é sacanagem. Essa parte não deu para melhorar. Só quero fazer um tempo melhor do que o meu. De preferência em um, dois segundos melhor. Bora lá. Bora lá. Tá com uma. Você consegue. Jogando um pouquinho mais a traseira nas curvas. Agora eu vou cair depois? Não vou cair depois. Eu estou abrindo um pouquinho do meu tempo, eu acho. Agora é a reta final. Tentando pegar um pouco menos de obstáculo aqui. Dois segundos. Dois segundos mais rápido. Acho que valeu a pena colocá-la mais alta, hein? Um e nove. Um ponto nove. Tá bom, tá bom. Acho que dá um bom tempo. Ó, estou na posição três mil e quinhentos. Não dá para fazer muitas voltas porque não é um circuito, né? Entre os meus amigos, eu estou bem posicionado. Claro que tem gente melhor do que eu com a Mercedes e com o Jeep Trailcat. Mas fora isso, eu estou com um tempo bom aí. Bora fazer outro cross-country aqui. Não é circuito também. Bora lá. Agora eu já tenho ideia do que é aquela curva lá. Já consigo me preparar melhor para ela. Já lembro mais ou menos como é essa corrida aqui. Também tem isso. Não estava lembrando direito. Ó, estou fazendo errado aqui. Estou errando bastante. Melhorar muito para eu querer fazer um tempo bom aqui. Vamos dar o pulão. O carro está mais alto. O Bonishaker já está aqui do meu lado. Com certeza ele vai cair melhor do que eu e vai abrir muito agora. Quer ver? Olha lá. Já está aparecendo na frente, olha. O Bonishaker é brabo, gente. Vim pelo lado errado. Vim pela água, olha. Agora eu vou por baixo. Ele vai por cima. Eu não gosto do pulo não. Prefiro ir aqui por baixo. A gente consegue fazer uma frenagem melhor aqui, olha. Olha lá. Viu? Mas ele me passa mesmo assim, olha. Passo ele na curva, mas... Ele me passa logo depois. Vambora. Não vou desistir, não. Vamos lá. Agora tem uma curvinha para a direita. Agora a curva que eu errei, olha. Agora eu não vou errar, não. Agora eu não vou errar, não. Praticamente chegando no final agora, hein. Agora é só o pulo. Se eu aterrissar bem, eu acho que eu ganho dele. Se eu cair bem aqui, eu ganho dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Tacoma. Vambora. Vou ganhar, vou ganhar, hein. Vamos ver como é que vai ficar meu tempo. Um segundo e meio melhor? Eu acho que foi um segundo e meio melhor. Dá para melhorar muito, hein. Dá para melhorar bastante esse tempo. Cometi muitos erros. Um segundo e um. Beleza. Bora lá. Fiz um tempo aqui limpo. Para agora eu poder correr contra eu mesmo. Eu cometi alguns erros na volta, não de bater. Cometi alguns erros em frenagem. Vamos ver se eu consigo melhorar agora o meu tempo. Ó, eu fui lá fora na frenagem. Agora eu consegui contornar melhor a curva. Já abri um tempinho ali. Será que eu consigo fazer um segundo melhor? Quero conseguir pelo menos um segundo melhor. Fazer um 48. A frenagem ali também na praia eu errei. Não fui muito bem. Eu peguei muita água. Eu quero não pegar água. Não peguei água. É isso que eu queria. Abrir um pouco de distância. Essa frenagem daqui eu também acho que eu posso melhorar ela. Sair com mais ação aqui para a reta. Comprometer um pouco a curva, mas sair com mais ação na reta. Eu acho que é bom isso. Ah, acho que eu vou conseguir melhorar um segundo, hein? Vamos ver, galera. Essa curva daqui é tranquilo. Essa daqui que é... Vai conseguir melhorar o meu tempo ou não. Vamos ver se eu conseguir sair com mais ação dessa vez. Só errar o pulo. Só não errar o pulo. Vamos lá. Só acertar o pulo. O carro não bugar também na descida. Porque às vezes ele buga nessa descida, né? Vamos lá. Vamos melhorar esse tempo aí. Para a gente resolver de uma vez por todas se esse carro é bom ou não. Fui 47. Aí sim. Agora eu acho que é um bom tempo. 2 segundos. 2.6. Aí sim eu acho que eu fiz um bom tempo. É, galera. Na minha frente só Mercedes classe X. Eu acho que é um bom tempo para a Toyota Tacoma. Mas não é pay to win como eu ouvi falar. A Mercedes me parece melhor. Claro. Eu fiz uma tunagem em 5 minutos. Claro. O Otávio a gente sabe que é hacker. E o Vinícius comprou o pendrive do Otávio. Ele joga no manual com embreagem. Eu jogo no automático. Tem toda essa diferença aí. Mas não dá para melhorar 7 segundos com esse carro. Não acho possível isso. E para encerrar o vídeo, vamos de Toyota vs Toyota? Tundra vs Tacoma? Então, eu vou contra o meu tempo que eu fiz de Toyota vs Tacoma nessa pista daqui. Agora eu estou indo de Tacoma, como é este vídeo. E ali atrás eu fui de Tundra. Sou eu mesmo. Vamos ver se a Tacoma é melhor. Todo mundo diz que é. Vamos conferir agora. Eu só não posso errar essa parte aqui. Essa parte é crucial. Até que eu fui bem. Até que eu fui bem. Não foi ruim não. Mas a Tundra está aqui atrás. Pertinho de mim. Está até chegando aqui bem perto. A Tundra e foi uma corrida que eu fiz contra outras pessoas. Vamos ver qual é melhor. Parece que a aceleração delas está bem parecida. A questão vai ser mais o acerto das curvas. Não lembro direito como é que é esse circuito. Pulei meio errado. Está bem parecido o tempo. Bem parecido o tempo. Agora eu consegui abrir um pouquinho. Mas dá para melhorar bastante o tempo ainda nessa pista. Estou sentindo que o tempo está fraco. Dá para melhorar bastante ainda. Esses pulos aqui são bravos. Ah! Viu? Como eu errei. Eu sabia que dava para melhorar o tempo. A parte final que é brava. A parte final não bater é difícil. Consegui. Consegui. Não bater. Vamos ver o tempo. Um segundo e meio mais rápido. Será? 1.7 melhor. Vou fazer de novo. Já sabemos que a Tacoma é melhor do que a Tundra. Fiz um tempo melhor com essa Tacoma do que o tempo que eu tinha de Toyota Tundra. Só que eu acho que dá para melhorar ainda mais. Então eu peguei um tempo aqui que eu acho difícil de bater. 1.57.4. Acho que é um tempo bom. Sem contar a batida que o cara deu. Vou tentar bater o tempo dele. Sem bater também. Já apontei bem para cá nesse início. Aí eu acho que dá para fazer um tempo legal. Essa pista aqui tem alguns pontos fáceis de cometer erro. Como eu cometi agora. É bom não pegar água aqui. Não peguei água. Mas eu errei ali naquela curva atrás. Só vai depender de mim conseguir fazer um bom tempo. Lembrando que é um Jeep Trailcat que eu estou indo contra. A gente já sabe que o Jeep Trailcat é um dos carros meta aí na classe A. Só não sei se a pilotagem do cara é meta, né? Eu sei que o tempo eu achei bom. 1.57.4. Vamos ver como é que eu me saio contra ele. Por enquanto eu estou na frente dele. Apontei bem aqui para o início da reta. Também estou indo bem aqui, ó. Ele está pertinho, mas ele errou. Ele foi lá fora, ó. Pelo minimapo eu vi. Ele foi lá fora. Como é que eu vou abrir dele aqui nessa reta? Ele exagerou na curva. Aí perdeu velocidade para o início da reta. Eu já não quero fazer isso. Eu quero fazer o contrário. Quero acertar tudo aqui bonitinho. Ih, errei. Errei feio. Nossa, errei muito feio. Perdi muita velocidade. Errei feio. Dá para fazer. Volto muito melhor do que 57. Mesmo assim eu vou fazer o tempo melhor do que dele. Fazer 1,559 eu acho que foi. Dá para fazer bem melhor do que isso, hein. Vocês viram aquele erro grotesco que eu cometi. 1,55983. 1,5 segundo melhor do que o tempo dele. Dá para fazer em 1,54, hein, galera. E com essa terrível decepção que eu não consegui fazer 1,54. Porque eu cometi um erro gravíssimo. A Toyota Tacoma realmente é muito boa. Só não é apelona, na minha opinião. Olha lá, galera. Posição 1,418 mundial. Isso para mim é muito bom demais. Mas ainda mais sabendo que eu poderia ter feito 54 segundos. 1,54, né. Isso de câmbio automático. Vocês sabem que eu não sou tão bom assim para usar câmbio manual. Muito menos manual com a embreagem. Mas a gente pode ver que a Chevrolet ZR2 ainda consegue ser aí uns 8 segundos mais rápido do que eu. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo do Facebook está na descrição do vídeo. Valeu! Então eu fui!